Então, todo mundo já viu criança, principalmente eu fui Toda criança brincava na terra, fazia amarelinha, pular corda, jogava futebol, esconde-esconde E não digava pra sua mãe Mas já que existe celular, muitas crianças pararam de brincar de pular corda, esconde-esconde, futebol Até amarelinha Mas eu vou te dar o exemplo de o que você fez na infância, tá? Bora pro vídeo Hã? Você tá vendo aquela gota cair ali? Então, eu tô torcendo por ela E quando eu crescer, eu vou ser muito... Ah, eu vou ser astronauta e vou avisar na lua Um presente? Obrigada, tia Ai, espero que seja um avião Oxi Então, você gostou, filho? Não, eu não gostei Fala baixo, mãe, que isso? Ai, gente, eu tô chorando Muito obrigado pelos 88 milhões Meu filho, o que aconteceu? Parece que você fumou caixinho de uva Não, mãe Eu tô com rinite Meu Deus, eu vou levar você no médico Quarenta minutos depois Os estouros confirmaram Você tem dengue Não, mas o Gugu disse que eu tenho rinite Meu filho, para O doutor disse que você tem dengue Só fica em casa Você não vai à escola Ok, mas semana que vem eu tenho prova de matemática Não, quer saber? A gente vai ficar em casa Anda, vambora Dois dias depois Mãe, adivinha O que foi, meu filho? Eu tô me sentindo melhor Outro dia na escola Ótimo Ó, caralho Ó, mãe, eu posso? Pode, vai, vai, pode, vai Ó, pai, eu quero te amo Mãe, canta baixo, por favor Não posso fazer nada nessa casa Ó, mãe, comprei um presente pra você E eu mandei você comprar Carlinhos, você tá se mandando pra mim? Que pecado Mãe, o que que tem de comer? Lixo Ó, mãe, qual é? Qual é? Qual é de mim? Ó, mãe, olha esse vídeo aqui Aqui, menino Você é o olho Não me enfessa não, Carlinhos Vou lá lavar o prato, ok? Doida, deixa o Carlinhos lá Ah, não, mãe Que você não é filho de papai, não Você é filho de bole Ai, ai Não adianta ficar com essa cara aqui pra mim, não Mãe, fala É que eu derrubei a prateleira Oi, mãe, tudo bem? Tudo bem, agora tá de bom humor hoje Ah, tá bom, porque hoje eu vou no parque com os meus amigos Tá bom, desculpa, mãe Toda mãe te deu castigo no seu filho Seja em bater, já em jogar futebol Ir pra rua Ou até mesmo fazer alguma coisa errada Tipo eu Eu fazia a mesma coisa Toda frase de Mãe, tá assim Precisa me conversar Sabe quando você tá jogando videogame Do nada, você fez alguma coisa errada na escola Ou em casa Era só preferência Aí a sua mãe falou assim Filho Precisamos conversar E você fica em desespero Meu Deus do céu Dá vontade de morrer Aí sabe o que você faz? Você fica no banho e espera muito tempo Ou você faz alguma outra coisa que demore Até sua mãe desiste de conversar com você Ou em outro jeito Ah Oi, mãe, tudo bem? Vamos conversar Senta aqui Não, mãe, não, por favor Agora sente Agora Também tem a frase que todo mundo conhece Que se chama Um Dois Três Quando você não tá obedecendo a mãe Ela fala assim Um Dois Nessa parte você fica todo em desespero Achando que ela vai te bater Ou dar um Sei lá Fazer qualquer coisa Mas ele tem um desespero Quando ela só falou assim Vamos, gente Vai, vai, vai Rápido Aí quando eu falo três Vai correndo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E tchau É dia de ação de graças Vamos começar Primeiro você, Rafael Você é grato pelo quê? Primeiramente, adeus E segundo Agora você, Carlinhos Primeiramente, adeus E segundo E tomar um tacacá Aham, tá bom Agora você, Cleitinho O que você é grato? Primeiro lugar Também Deus E em segundo lugar Hoje é Halloween Eu vou voltar Nós já sabemos já Vodouf, do que você é grato? Primeiramente, adeus Fih E em segundo lugar O iPhone 15 Pro Max Legal, hein? Tô vendendo iPhone 15 Por ser até 35 centavos Tá, peguei vó dulce E beca Do que você é grato? Primeiramente, adeus E segundo Tá bom A comer Oxe, cadê a comida? Foi ele Ele quem? Eu peguei seus idiota O feitiço já te levou O que você é grato?